Opa! Fala! Tudo tranquilo? Romar, mais um vídeo de Monster Hunter Rise Vamos no Camaleão Um dos bichos mais feios do Monster Hunter Sem dúvidas nenhuma Pegar os itens e ir contra ele Vamos usar um anti-veneno aqui Ervas medicinais Deixa eu ver se tem uma opção mais potente Nós temos aqui o pó de ervas Que é mais rápido né Vamos fazer alguns aqui Dez já tá bom Leva os dois Leva o negócio e o pó de ervas Aqui eu tinha cator Isso Como ele é Dragon Cell Eu dei uma atualizada aqui no meu inventário Coloquei as pílulas aqui A pele blindada é a pílula demoníaca Defesa e ataque E um pó demoníaco Pra poder dar um burstzinho de dano nele E eu poderia também Adicionar um mel aqui E uns potes Poder fazer mega potes no meio da luta Já que eu também tô com uma defesa Um pouco mais baixa 383 Porque eu ainda não arrumei dinheiro suficiente Pra poder dar o up Nas armaduras aqui Então tá machucando bastante os golpes Tá aqui as habilidades A mesma coisa que tava antes né Só tenho mais dispersão ali Um tiquinho mais de dano Porque o arco Que eu tô usando É nível 3 e 4 De dispersão ali Então aquelas últimas cargas Só tem um pouquinho mais de De pressão Que Aumenta um pouco O poder de munição Dispersão Estilhaços e flechas De dispersão Bom Vamos lá pegar então Ele aparece como missão urgente No rank 20 Eu já fiz ele duas vezes Já Tá aqui É o Chameleons E atualiza lá em cima Alcance rank 30 Fazer o rango O atirador veio E o protetor Ah veio Veio quase tudo ali Que eu coloquei E vambora Tá tudo certo Tá tudo certo Vamos embora Vamos embora O que é isso? Vamos lá, ele cospe o veneno para todo lado mesmo, o tempo inteiro. As bombas de luz, eu não sei quando utilizar, deixa na seção de comentários aí o momento correto para poder usar essas bombas de luz quando ele dá uma subida, dá uma voadinha. Deixa aí nos comentários, eu tenho que pegar aquele acampamento ali no 10, tem um acampamento ali no 10 ali do mapa, ia ficar bem mais fácil, depois eu vou lá e pego. Tá ali o bicho ali, tem que equipar o revestimento aqui de poder. Ele não tem rugido, né não, ele não tem rugido. Isso, quando ele faz isso, ele abre bastante. Aqui. Cadê a cabeça? Aí. Acertei ele, invisível. Ainda dá uma punida aqui. Aí. Saiu? Eu nem tava enxergando direito não. Opa. Tá bem aqui, olha. E começou a cuspir veneno para todo lado. Vou bater no tauba dele. É, não dá pra ver direito, olha lá. Defesa baixa. Tomei uma pancadinha, uma pancadinha um pote. Olha, olha, olha. Isso aqui é mais do que um pote, né? Ah, isso aqui é. Pó de erva. Opa, opa, fui pro lado errado. Tem vezes que ele vem duas vezes. Aí engana bastante. Vazou? Ele vazou. Ele é esquisito, que ele dá uma parada. Se ele fica imóvel, aí de repente ele se mexe. Cadê? Sinceramente não vi o que que foi que encostei e tomei dano. Pelo menos aqui ele não rouba os itens, pelo visto, né? Ah, ele veio pra cá. Cadê? Quer tal fazer a montaria? Ele tá lá no meio do veneno, olha. Aí rouba, hein? Aí rouba. Aí bate a asa o veneno. Aí veio. Bate a asa o veneno, espalha. Quebrou. Quebrou. É, muito longe. Ele deu uma rodadinha pra trás. Ganhei de novo? Não. Ai. Ah, brincadeira, velho. Três esquivas. Foi três esquivas. E mesmo assim ainda me acertou, velho. Mas pode. Caiu. Caiu. Eu vou dar umas pancadas. Eu vou dar umas pancadas. Por que ele bate as asas ali e espalha o veneno? Vazou, 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 vazou. A bodega desses. Aí, essa hora aí, vou jogar a bomba de... Cara, morri. Não morri. Aí, vai de novo? Não morri. Eu vi. Me pegou no alto. Era para puxar para trás. Me pegou. Maldito. O Nagakugo foi para cima dele ali. Ele meio que escapou. Eu vou ir para cá. Bate um tobo. Ah, agora ele vai fazer aquela... Não sei, não entendi o que foi que eu fiz ali não. Viajei. Ele está morrendo. Morri. Me salvou, velho. O Amigato me salvou. Ele ia cair bem em cima de mim, velho. Mais, velho, pareceu. Não seja, não chega a luz. É melhor que o apete. Nós da brilharia. Vamos, vai. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos. ai morreu então deixa ai na seção de comentário se as porrada estão doida para você também eu também estou meio defasado aqui de defesa mas é arco também arco é aquele negócio de papel deixa ai na seção de comentário qual arma que você está usando e como é que está as pancadas está ardendo o set de armadura dele tem a benção ali a benção de chameleos mais aquilo lá tudo né tempo de esquiva balística olho da mente desempenho máximo essa benção você ganha o poder do dragão ancião camaleão e ali nível 1 aumenta os efeitos de espírito e pássaro 2 anula pressão menor e maior do vento 3 prolonga a duração do efeito de veneno nos monstros e 4 anula toda a pressão do vento bom quanto com chala bom quanto com chala esse negócio de pressão de vento ai com veneno e tudo mais não e se tem mais coisa também né tem a balística aqui aumenta o alcance no qual munições e flechas tem poder máximo é aquela distância crítica né olho da mente 30% de dano a alvos duros quando ativado um pouquinho mais de dano em partes que não são pontos fracos né fora que tem aquele esquema do de defletir a arma para quem está usando melee ataque veneno e desempenho máximo as fraquezas dele ali ó é fogo fogo em tudo o dragão ali também pega de forma decente 20, 10, 15, 20, 15 e no caso do tiro perfurando arco no caso arco e fuzil é na cabeça na cabeça ou então no rabo na cabeça ou no rabo vai ser o melhor lugar ator do aumento é fraco não pega paralisia eu tentei paralisar ele explosão pega bastante ó explosão é fera o flagelo de fogo os materiais né aí eu consegui habilitar tudo aqui tudo que tem disponível para pegar dele isso aqui é o que? quebra cabeça chifre é o chifre é o chifre bom vamos ver qual que vai ser o monstro que vai aparecer aqui no rank 30 tá faltando só um tiquinho para poder chegar no rank 30 depois dele desse dragão assim é um camaleão não apareceu mais nada de novo aqui para fazer são as mesmas missões nada aqui no rank tá tudo completo vamos ver o que vai aparecer no rank 30 e a ratinha alfa até ostra e puxala e enfim deixa na seção de comentários aí a arma que você usou cê tá machucando cê tá machucando e a gente fala na próxima um abração falou tchau e aí 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 e aí